Amigos do portal JC 24 Horas, boa noite. Olha, a escola Código Crido é parceira do JC 24 Horas. Desde o início das suas atividades em Floriano, fez uma parceria com a gente, a gente está acompanhando. E graças ao crescimento da escola, a gente tem percebido a quantidade de alunos, cada vez mais chegando novos integrantes da escola, hoje ela já está participando, inclusive, de programas de rádio, de TV, portais, sendo convidados para explicar sobre esse trabalho que é inovador, inédito e é, no caso da nossa região, pioneiro. A escola Código Crido, né? Hoje, por exemplo, o professor Cidco, que eu vi nesse equipe, está sendo convidado aqui para ser entrevistado no Jornal da Noite, do Assembleia Gilberto Júnior. E como parceiro da Código Crido, nós estamos aqui registrando, né? Porque é muito satisfatório para a gente ver o crescimento da escola, saber como tudo começou, ver como está agora. E nesse momento onde o professor e sua equipe participam desse programa de nova audiência, a gente compartilha esse momento importante da escola como parceiro do JC24 Horas. Vamos entrar aqui e acompanhar a entrevista para que você, que está em casa, possa ver essa entrevista que vai acontecer agora e avaliar o crescimento da Código Guedes. Vamos entrar em silêncio. O professor Cidco, nos ponte aí a questão da escola de robótica, qual é o propósito, qual é o objetivo. O professor Júnior, o professor de espectadores, lá no local, o professor Júnior Júnior Júnior, você sabe, eu sou professor, aí no Estadual, e ao longo da minha vivência como professor, a gente vem notando a questão do desestímulo dos alunos em estudar algumas disciplinas, principalmente a minha disciplina, que é a disciplina de matemática. Então, devido a esse fato, eu comecei a fazer uma pesquisa e saber por que os alunos tinham essa questão de ter esse desestímulo com relação à matemática. Então, descobri que era porque os alunos não viam significados naquilo que a gente estava ensinando lá na sala de aula. Ah, sim, não tinha um significado prático. Exatamente. Então, o que a gente fez? Então, eu iniciei uma pesquisa no entanto de a gente estar encontrando uma ferramenta que a gente conseguisse dar as aulas de matemática e também trouxesse um significado para aqueles conteúdos que a gente estava ministrando. E aí? E aí foi onde a gente conseguiu encontrar a Código Kid. A Código Kid é uma escola que hoje está em mais de 200 municípios brasileiros. É uma franquia da cidade de Campinas, de São Paulo. Então, a Código Kid é uma escola que está alinhada com o novo propósito da base nacional curricular comum. E a gente tem um ensino que traduz as demandas atuais. Que o aluno vá para a escola e ele aprenda aquele conteúdo curricular e ele saiba realmente qual é o significado daquilo que ele está estudando. Então, você pode dizer que é praticamente uma obrigação da escola estar inserindo esse estudo. Sim. Agora, pela nova base, a nova base contempla exatamente isso. As escolas, além de ensinar o conteúdo curricular, que já é o que a gente vinha fazendo, a gente tem que dar um significado, uma materialização daquele conteúdo. Então, a nossa escola faz exatamente isso aqui em Floriano. Nós trabalhamos com a robótica extracurricular. Tudo que as crianças aprendem na escola normal, lá na sua escola, a gente materializa isso lá na nossa escola. Por exemplo, eu aprendi lá algumas regras de matemática, aí vocês lá na escola, vocês ensinam a prática daquelas regras, não é isso? Exatamente. Todos os conceitos que a robótica envolve, ela envolve todas as disciplinas. Todos aqueles conceitos adquiridos na escola, o aluno tem a oportunidade de experimentar isso lá conosco. Saber, experimentar isso na prática, aquele conceito. A questão, é possível se dizer que a programação, a linguagem, a programação é um novo idioma? Porque você olha, realmente, é uma coisa, quando você olha uma linguagem de programação, é algo que quase que falta discernimento para você interpretar, não é? Olha, se a gente for analisar, principalmente na minha geração, acho que você comenta, deve ser quase da mesma geração que eu, os pais, eles tinham, colocavam os filhos naquela época nas escolas de inglês. Exatamente por quê? Porque o inglês era um diferencial para a vida dos filhos. Então, o pai imaginava que o filho, aprendendo inglês, um novo idioma, ele teria aí um emprego mais fácil. Então, o inglês hoje, ele continua sendo importante, mas o inglês hoje é uma ferramenta básica. Não é mais um diferencial para você ter um emprego sabendo só o inglês. Então, a programação, por exemplo, qual é o novo idioma? Qual é o novo diferencial do mundo? É programação. Você saber programar no mundo de hoje é muito importante. É isso que une todos os países do mundo. Tem até algumas teorias que dizem que as pessoas que não souberem programar neste século serão analfabetas. Ou seja, é a mesma coisa de você não saber ler nem escrever lá no século XIX. Bom, a gente queria saber como é o funcionamento da escola, como é que vocês inserem, como é que vocês passam essas informações para crianças, principalmente crianças, né? O público é mais criança, o adulto também, como é? Isso. Assim, a Código Kiri, a gente atende as crianças a partir de 5 anos de idade. A gente recebe essa criança, a gente faz uma análise de qual é o pensamento computacional que ele tem, qual é o nível que ele está, e a partir daí a gente insere ele em uma plataforma. As nossas aulas, elas são em uma plataforma interativa, com o auxílio do material didático, dos kits de robótica e também do instrutor. O nosso diferencial hoje é que a gente tem uma sala de aula que atende no máximo 8 alunos, exatamente para a gente potencializar esse aprendizado. O nosso foco aqui em Floriana é exatamente a qualidade daquilo que a gente ensina, e não a quantidade de alunos durante as nossas aulas. A gente tem até umas imagens internos lá da escola que a gente já poderia estar mostrando, como é que funcionam as aulas, como é que realmente ela está funcionando aqui na cidade de Floriano, professor, e a gente percebe que existe uma demanda muito grande, inclusive a Código Kiri, que é a sua escola, ela pode ser parceira de outras escolas, não é isso? Exatamente. Quando a gente trouxe a escola, eu e a minha esposa, nós criamos uma empresa, exatamente para quê? Para que a gente também levasse essa ferramenta, tanto para os municípios, para o Estado, para as escolas particulares da nossa região. Tanto é que agora nós estamos aí com muitas escolas nos procurando, para que a gente leve essa ferramenta para dentro das escolas. Ou seja, seria uma forma mais econômica das escolas... Exatamente. E mesmo elas terem um laboratório. Exatamente. Lá no sul do país, por exemplo, a Código Kiri já é parceira de muitas escolas. Porque ao invés da escola demandar um custo para montar um laboratório de robótica, a gente entra em parceria, ou a gente desenvolve esses alunos dentro da própria escola, ou as escolas, elas podem levar esses alunos para a gente desenvolver dentro da Código Kiri. E com isso, a vez, digamos assim, essa parceria entre as duas empregas. Não só escolas particulares, mas escolas públicas também. Exatamente, escolas públicas. Inclusive, a gente apresentou agora à Prefeitura Floriana um projeto, o secretário pediu um projeto para que a Prefeitura esteja selecionando alguns alunos, inclusive o secretário falou que serão os melhores alunos. Para a gente levar para a Código Kiri, fazer um projeto piloto, para a gente saber a métrica disso no final do ano. Saber de que forma esses alunos melhoraram, se eles aprenderam mais do que os outros. E depois a gente está levando isso aí no próximo ano para a implantação dentro do município. São alguns alunos seus, né? Sim, sim. Aí, no caso, são alguns alunos aí já... O que ele está fazendo ali? Eles estão desenvolvendo alguns projetos de robótica. Ou seja, os nossos kits aí... Aí nós temos aí o Vinícius, o nosso primeiro aluno, por isso a gente colocou aqui o Vinícius. O seu primeiro aluno? Coloquei o nosso primeiro aluno matriculado. E aí a gente trouxe. Aí nós temos o Rony Pettersson, filho do Rony Pettersson, da Receita Federal. Acho que o Vinícius é esse. E aí eles vivem ligados, então, nessa linguagem de programação, né? Exatamente. É assim. No caso dos meninos aí, eles têm a aula teórica na plataforma, potencializando o conhecimento que eles trouxeram lá da escola. E depois ele tem a oportunidade de experimentar esse conhecimento, né? Construindo aqueles projetos lá no nosso laboratório. E aí, no caso, a gente vê aí o tamanho dos meninos aí, de sete anos, eles acham... Ou seja, é uma forma deles engajarem, né? E também estarem materializando esse conteúdo. É muito bom a gente ver isso aí, né? É. Aí é o mesmo aluno ou é o outro? Ali são outros alunos, né? É um robô, é um pequeno robô. É um pequeno robô. Esse robô aí é um robôzinho, é desenhador de obstáculo. Esse robô, na prática, onde é que a gente...